É de nome os orixás, cadê minha senhora mecafulora? Já vi um brilho no olhar, oh my love for you Nenhum motivo me incorrói, você tinha um segredo Passava um pequeno rio, quando você dorme bom Se enterra de cego, quem tem direito a porquê no duro tudo Chegando com seu jeito feminino Morena dos olhos pretos matador Além do mundo, além da razão Foi fazendo um caminho dentro do bem se sou normal E nem percebe Waking up this morning thinking this can't be real Paixão bandida Real, que aprender maneira simples Lembro de um velho índio com E aí E aí E aí